A vida é um mero detalhe no universo. A vida só acontece em condições muito especiais. O pai não queria a festa. Brigou, esperneou, mas não teve jeito. A mãe resolveu o que ia fazer, foi lá e fez. A minha ideia era contar os momentos decisivos da vida dele. Ele tinha passado a vida toda tentando compreender a linguagem dos bugios. A história de um indivíduo pode ser tão longa quanto a história de uma espécie. Não foi nada fácil contar a vida de um homem de 111 anos que teve quatro famílias. Ele é o menino mais bonito que eu já vi na vida. Ele pareceu um anjinho. Falava pouco, mas ele não tinha problemas na escola. Ele segurou a cabeça assim e deu um grito. Eu nunca conversei sobre sexo com o menino. Aluno bom, obediente. Quando eu abri a porta, ele entrou correndo. Eu me aproximei um pouco, estendi a mão. Ele sempre falava a verdade e ele gostava muito de transar. Pena que é desequilibrado. Tudo é passado de geração em geração através do DNA. Nós temos sentimentos, emoções muito antigas. Uma pena o que aconteceu. O vô levantou a arma e deu três tiros no pai. Um tiro pegou de raspão na cabeça, muito de leve. Outro no ombro direito e outro no braço esquerdo. As pessoas não são tão diferentes assim nos bugios. Pra 100 anos o pai tava bem. O pai tinha falado pra mim sobre uma cientista. A mulher dele começou a me olhar meio atravessando. Mas aí, né, pensei, tem bolo, tem o parabéns. 100 anos e apaixonado. Eu falei que ele tava louco. Ele olhou pra mim e disse, louco é quem não se apaixona. Ele parecia possuído, não era ele. Era um monte de gente. O apartamento ficava a cinco metros do apartamento dele. Nós nunca trocamos uma palavra. Ele era um cientista de renome. Ele tava escrevendo um livro pra ganhar o Nobel. Eu já ouvi essa história mil vezes. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim. O livro começava mais ou menos assim.